Divertidamente 2 chegou na Disney Plus e continua batendo recordes, agora com uma animação mais assistida na estreia do stream. Em 5 dias acumulou mais de 30 milhões de visualizações em todo o mundo. O filme dá continuidade ao que foi apresentado no primeiro, porém agora com questões mais complexas. O long é mais maduro, no entanto, alguns alertas são necessários. E aqui, vamos falar um pouco mais sobre isso. Antes de mais nada, sejam bem-vindos ao canal do cinema. Divertidamente 2 focou no desenvolvimento da RY. Abordou com o tema principal a ansiedade. Até esse ponto, tudo certo. Ansiedade faz parte da vida de muitas pessoas. Infelizmente, está cada vez mais presente no social. Agora, é importante prestarmos atenção. A ansiedade não deve ser banalizada. Ela não é uma fase da vida que irá passar com o tempo. Ela precisa ser encarada como um sintoma. Um sintoma social. Se repararmos no desenvolvimento do filme, podemos dizer que RYLE estava sofrendo do distúrbio da ansiedade. O sintoma foi se manifestando cada vez mais, até chegar à crise de pânico. Mas o filme não parece ter tratado dessa forma. Ela precisou de ajuda e não teve alcine. E esse é o perigo para o telespectador. Principalmente para quem tem filho com ansiedade. Inclusive, uma pessoa pode viver sem sofrer com sintomas. Isso é bem possível. Mesmo morando no Brasil, que é o país mais ansioso do mundo. Voltando para as questões do filme, uma criança pode ter ansiedade. Nem sempre ela tem relação com a puberdade. Não é regra que a ansiedade venha nessa fase. E, independente da idade, havendo sinais, como foi mostrado no filme, o sujeito precisa de ajuda. Tanto de um acolhimento familiar, como de um auxílio profissional. Então, se você tiver um filho com ansiedade, procure ajuda. Passe uma avaliação. Leve isso a sério. Mesmo que ele esteja entrando na puberdade. É necessário considerar o sofrimento que ele pode estar passando. E isso pode vir se agravando, desencadeando crises cada vez mais fortes. Vemos no filme, antes de ter uma crise, o Elio comete uma falta em sua amiga. Se você reparar, ela já tinha tido uma atitude parecida no início do filme. Porém, a alegria tenta jogar essa lembrança fora. Acontece que esse fora não existe. Tudo está dentro. Essa é uma memória recalcada. Jogada para o inconsciente. Mas o conteúdo recalcado sempre retorna. No filme está muito claro, pois a cena é similar à do início e à do final. Agora, a diferença é que a falta foi mais forte, mais grave do que a anterior. Já na realidade, o conteúdo recalcado retorna de uma forma disfarçada. Mas, enfim, de alguma forma ele irá retornar. Ele irá voltar. O recalco é um mecanismo de defesa para preservar a pessoa de um trauma ou algo que é insuportável para ela. Contudo, quanto mais você tentar esquecer, mais pressão ele faz para voltar. Assim como uma mola que você empurra para baixo e ela irá fazer uma força contra ele. Riley, depois de se assustar ao machucar a amiga, leva uma advertência a sair do jogo. Isso vai desencadeando uma crise de pane. Na cabine de controle, os sentimentos tentam ajudá-la, pois a ansiedade não consegue ter mais nenhuma reação. Com paralisada, em choque, as outras emoções por fim abraçam o tóteo, a árvore da convicção. Agora não mais formada por uma emoção predominante. E aqui é possível algumas leituras. A pessoa que sofre com ansiedade precisa reconhecer que está em sofrimento. E as pessoas próximas só irão ajudar-se a entenderem a gravidade da situação. Esse acolhimento é muito importante. Faz toda a diferença. O alerta nessa cena é sobre o abraço. Se o filme, de alguma forma, transmitiu a mensagem de que a pessoa, em uma crise de pânico, precisa ser abraçado, é um equívoco enorme. Imagina que uma das sensações é a falta de ar. Agora, imagine você com falta de ar e alguém tenta lhe abraçar. Então, realmente, é uma situação que pode só piorar, pode se agravar. O acolhimento é necessário, mas o abraço pode esperar um pouco mais. Não precisa ser durante a crise. Ainda sobre essa cena, é possível perceber como Riley reage durante a crise de pânico. Existem várias técnicas indicadas nesses momentos. A maioria delas é baseada em respirações e na observação do sentido. Você reparou como Riley vai reagindo? Ela respira, vai usando o tato, tocando naquilo que está perto, naquilo que está ao seu redor. Depois passa a usar os outros sentidos. Olhando, tentando escutar e usa o paladar, engolindo e assim se acalmando. Focando a atenção no ambiente, através dos cinco sentidos. Essa cena foi baseada nessas técnicas que auxiliam nesses momentos. Salientamos a importância da ajuda. Ninguém precisa passar por isso sozinho. E se você precisar, procure ajuda. É possível assistir e se divertir com Divertidamente 2. Mas deixamos aqui alguns alertas. Principalmente para os pais. As crises de ansiedade não são naturais e tão pouco passageiras. Mas, o que você achou do filme? Tinha percebido esses fatos? Deixe aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, compartilhe. Deixe seu like, se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos aqui do Piscinema. E até a próxima.